Vitor Pereira, queria que você fizesse uma análise, antes da bola rolar a gente falava sobre o apoio e o respaldo que os garotos do Ninho podem te dar e tem te dado nesse campeonato carioca, acabou que dois entraram e fizeram os gols da vitória ali no segundo tempo, o André e o Matheus Gonçalves, os primeiros gols, faz uma análise da partida e fala também sobre a participação deles. Responde às perguntas todas, que é que eles responderem a essas dúvidas, respondam todas. Hoje a oportunidade de darmos minutos a muita gente, muita gente que precisa de minutagem, que precisa de jogar, de lançar no jogo muitos meninos da base, muito satisfeito com eles, o trabalho na base, a base do Flamengo tem muita gente de qualidade e hoje ficou provado qualidade e personalidade, isso é o que ainda mais me agrada porque muitas vezes a qualidade não é acompanhada da personalidade. Eu hoje vi isso tudo, muito satisfeito, naturalmente o jogo, não querem um jogo bonito, eu também queria um jogo bonito num gramado destes, mas se me derem um bom gramado, eles vão jogar um futebol muito mais rápido, muito mais bonito para quem está a assistir. Agora, as condições deste gramado são muito fracas, muito fracas, muito fracas, o gramado não foi, praticamente não foi, olhei para o gramado quando cheguei e parecia um gramado que não foi tratado a semana toda, portanto, é um gramado muito irregular, um gramado é que é preciso dar dois ou três toques para controlar a bola, portanto, não é possível, um jogo às vezes não é possível, um jogo de grande qualidade. A equipa adversária apresentou-se numa linha de cinco, naturalmente, entramos bem no jogo, entramos a pressionar, entramos com cruzamentos, com livres, com cantos, muitos cantos, muitos livres, o adversário não conseguia jogar, tivemos duas ou três chances para fazer gol, não fizemos. Naturalmente, com o decorrer do tempo, houve ali uma altura que perdemos um bocadinho, enervamos-nos um bocadinho, para o golo não ter aparecido, mas depois retificamos algumas coisas na segunda parte, arriscamos mais um bocadinho e começamos a encontrar os espaços.